Legal, joinha feliz? Meu nome é Axel Rocha, sou professor de História, área de Humanas, trabalho aqui no Cromos há algum tempo e nós vamos fazer a questão 79 da prova amarela. A questão 79 é um anúncio publicitário de 1940. Ela seria adorável se não fosse doentia? Quer dizer, uma propaganda onde você percebe uma mulher no sofá, mas se ela tomar a saúde da mulher, que é um tônico, ela vai ficar melhor e ela vai ser até apreciada pelos homens. O anúncio publicitário da década de 1940 reforça os seguintes estereótipos atribuídos historicamente a uma suposta natureza feminina. Quer dizer, a mulher tem que tomar a saúde da mulher para ela ficar bonita. Pudor inato e instinto maternal? Não, né? Fragilidade física e necessidade de aceitação. Correto. Pela ilustração, essa mulher é frágil e ela tem que tomar o tônico da saúde da mulher. Portanto, a questão fica a letra B de bola. Fragilidade física e necessidade de cometer a saúde da mulher. Fragilidade física e necessidade de apreciar a saúde da mulher.